Fala galera, sejam bem-vindos no meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um DIN pra vocês, dessa vez vamos aqui de Micaela! E vamos aqui com essa build, essa build é a build da velocidade, tudo que tá aí faz eu ficar mais rápido de alguma forma e vou explicar cada um pra vocês. Essa build consiste no hope, basicamente quando o endgame é ativo, certo? Quando ligam os 5 geradores, eu fico 7% mais rápido, certo? Então é muito, muito bom esse breakzinho aí, você fica mais rápido que o killer muitas das vezes, então é muito bom que ele não chegue em você, velho, é bom demais, se você pegar um looping forte e tal, tu lupa ele pra sempre, é muito bom. Aqui eu vou com o sprint burst, não podia faltar, né? Basicamente quando eu corro, eu corro por 3 segundos, 150% a mais da velocidade e daí fica exausto por 40 segundos, aí eu só posso usar de 40 em 40 segundos, né? Então, mas esse breakzinho aí é incrível, certo? E funciona bem, né? Pra dar sua build da velocidade, velho, é muito bom. Aqui vamos com o urban invasion, que basicamente quando eu tô andando agachado, eu ando o dobro da velocidade, então é muito, muito bom esse break, quer dizer, ele é bom às vezes. Tem hora que se você não quiser ser achado, você anda agachado assim, o que ele não te vê nem ferrando, velho, eu nunca uso esse break e falo, ah, vamos fazer um vizinho com ele e comba bem com a build, velho. E aqui vamos com o self-aware, que eu ando 20% mais rápido, então eu ando agachado, mais rápido, ando normal, mais rápido, tenho um sprint pra poder ficar mais rápido, tenho um hope, então essa é a build da velocidade, essa build é incrível, muito legal de usar, mano. E não podia faltar magicitzinho com o nosso querido addonzinho, o Refnage Serum, basicamente quando eu ativo esse addonzinho em mim, né? Eu fico muito mais rápido, tá ligado? Então, meu amigo do céu, combando isso com o hope, velho, o killer não chega em mim mais nunca, nunca que chega. A não ser que seja uma nurse, né? Daí esquece, né? Deixa quieto, né? Um blight, né? Esquece, né? Pra quê, né? Então, o nosso intuito aqui é esse, vamos jogar com essa buildzinha aí, que ela é muito divertida de usar, não é ela, ah, muito boa, mas ela é bem legal e a proposta dela é muito divertida, vocês vão gostar muito, mano. Eu sou o SouzaSou e bora pras partidas. Ok, bora lá, bora lá, velho. Já até esqueci o bagulho aqui, ó. Já até esqueci que eu tô com o Sprint Burst agora, mano. Já gastei o bagulho à toa, mano. Eu sou uma lenda. Mas ok, vai. Mapinha novo, lindo, maravilhoso. Vamos fazer girador já aqui com essa mina e vamos ver. Cadê esse killer, filho? Uma hora ele aparece. Ó, a Pig tá vindo aqui, mané. A Pig tá vindo aqui, velho. Eu vi, mano. Eu vi ela agachar já, o cara vai tomar, ó. Porque ele não viu, tá vendo? A Pig é complicada, ela vem agachar, ela tu nem vê, filho. Eu tô quase com o meu Sprint já de volta, mano. Tá, ela foi lá no outro cara. Ok, só vou então tentar acabar a girador aqui agora, velho. Meu Deus, mano. Nice, acabamos. Ela tá em chase lá com a Cheryl. Eu já tô aqui, ó. Legal, dá saber que dá pra fazer isso aqui, ó. Tu dá te bag. Tu dá te bag enquanto anda e tu não perde velocidade, ó. Tu pode andar dando te bag. Isso aqui é muito legal. Por isso que a Speed Build é até rápido em tudo, velho. Olha isso. Muito bom, né? Muito engraçado, velho. Ela tá lá com a mina, mano. Salve, salve. Ui, caralho. Meu Deus do céu. Ela tava no loop muito forte. Deve ter dupado aquela pallet safe lá em cima, mano. Só que eu acho que agora ela vai de down, velho. Ah, não. Ela tá numa jungle gym, velho. Tá suavaço, mano. Já foi mais um girador, velho. Isso é louco. Ih, mané. A mina foi de ralo. A mina caiu, velho. Ok, eu vou ficar aqui pro save dela. Ela botou a trap. Ó, ela tá na página. Ela tá na pallet. Eu vou salvar, eu vou salvar. Vai ser triste, hein, pra essa Pig, hein, mano. Vai. Pig, me desculpa, velho. Eu não tenho nada a ver com isso, tá? Eu não tenho nada a ver com isso, Pig. Nada, nada a ver. Nada a ver com isso. Eu só... Só tava testando um negócio aqui, velho. Calma aí. Agora ela vai vir me imputar, mano. Nossa, ela tem bambuzo, velho. Ok, eu tenho a janela aqui na frente. Safe. Vambora. Agora eu vou pular de volta. Nice demais, velho. Será que ela vai guivar? Acho que ela só vai guivar da gente, mano. Já vou mandar aqui pra carregar nossos prints de volta. Meu Deus, coitada, Pig. Ficou mó tempão na Cheryl. Quando ela foi pegar, a Cheryl tomou um save. Coitada, velho. Salve, Pigzada. Meu Deus do céu, o que ela tá fazendo, mano? Eu vou tentar puxar uma Chase com ela pra tentar segurar esse último girador aí. Não sei se vai dar certo, velho. Não sei se ela vai querer vir em mim, mano. Porque eu acho que ela agora tá mais focada em patrulhar os gemas. Os gemes tão muito longe um do outro, velho. O gem bloqueou aqui porque... Nossa, a mina bloqueou com aquele perk, mano. Que doideira, velho. Ok. Deixa eu dar um t-bag andando aqui nela. Vacilo fazer isso? Vacilo? Toma. Ela pula. Ela pula. Os print bois já tá 9 e 9 aqui. Beleza. O cara dropou a pallet. Ok. Vamos ver o que ela vai fazer. Tá, ela vai dar a volta por aqui. Beleza. Ó, vou dar a volta por aqui agora. Corre. Perfeito, velho. Aqui eu acho que eu vou ter pallet. Oh, yeah. Toma. Já dropei safe aqui. Não quero nem saber. Perfeito. Agora eu vou tentar um truquezinho aqui com ela. Deu certo. Ok. Agora eu vou tomar. Não tem jeito, mano. Ó, vai aqui, né, velho. Vambora, vambora. Vai ativar o Hope assim que eles acabarem o girador. Espero que eles acabem no meio da Chase. Pra eu já mostrar pra vocês como é que vai funcionar essa Pemba aqui, velho. Eu tenho uma parte aqui na frente. Perfeito. Vamos vir aqui pra dropar ela, mano. Vambora. Dropa ela aqui na moralzinha. Dá a dan de ar pra carregar o sprint. Acabou. Agora o Hope. Agora o Hope em ação, família. Vambora. Hope em ação, velho. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer e se dá certo, mano. Vambora. Oi, cara. Ela foi por lá, velho. Você é louco. Ok. Ela vai pular já. Beleza, ó. Tem bambuzo. Então ela vai pular ali safe. Agora eu vou pular aqui. Vê o que ela vai fazer. Perfeito. Não sei se eu vou conseguir pular. Ah, não, velho. Era pra eu ter beitado o pulo. Droga, mano. Vambora, vambora, vambora. Dá o bloco, dá o bloco, dá o bloco, dá o bloco, dá o bloco. Vambora, vambora. Dá o bloco, velho. Eu tô muito rápido. Olha isso. Eu tô muito rápido, velho. Ela não vai conseguir enganchar, mano. Eu sou mais rápido, ó. Pulou na isse, velho. Olha o Hopezada, mané. Ela vai ficar em mim? Não, não quis ficar em mim. Ok. Pena que eu não consegui usar o Magic Kit aqui ainda, velho. Olha que ela tá indo lá pra porta, mano. Não vai ter o que ela fazer, velho. Não consegue pegá-la, não. E também se pegar, ela tomou uma flashbang. Coitada. A mina foi bullying nada, velho. A mina foi bullying nada, mano. Você é louco, velho. Toma. Pulei aqui, velho. Ela não quer vir em mim, não. Ok. Acho que eu vou dar uma última chase pra ela, velho. Dá o Outback andando. Dá o Outback andando, ó. Outback andando, fiote. Tá ligado, vinguê? Olha que o Outback andando. Toma. Outback andando, Outback andando. É isso. Eu dou o Outback sem perder velocidade, pô. O bagulho é doido. Toma, amiguinha. Beleza? Já corre pra lá. Eu vou ficar aqui na moral, ó. Pulei. Toma. Agora eu vou vir pra cá. Vou pegar... Vou pegar a cheque daqui. Toma. Perfeito. Pula aqui na moral. Agora pula aqui na moral. Vamos ver o que ela vai fazer. GG, velho. GG, mano. Ó o bagulho, ó o bagulho, ó o bagulho, ó o bagulho. Ó o bagulho. Ó o bagulho, ó o bagulho, ó o bagulho. Ó o bagulho, mano. Pulei aqui, ó. Eu prefiro morrer pra testar esse bagulho na moral. Mó legal. Olha isso. Eu fico muito mais rápido, velho. Eu fico muito rápido, mano. Olha isso. Olha isso. Ainda vou chegar, ainda vou chegar. Não, não vou chegar, não. Droga, me salva aqui, vinguê. Me salva aqui, vinguê. Ah, velho, nossa, quase que deu certo ainda, mano. Mas tudo bem, foi só troll mesmo pra gente testar o Adonzinho. Eu tava querendo muito testar isso, velho. Será que essa clutch me salva ainda, mano? Não é possível, velho, que ela me salva. Ih, mano, vai salvar. Será que ela tenta salvar? Não, acho que ela vai embora, viu? Eu mereço, eu mereço. Eu não mereço ser salvo, não, velho. Ok, foi engraçado, velho. GG, mano. Meu Deus, a clutch morreu também. Nossa, mas é só a lenda na partida, né, mano? É só a lenda. Bora pra próxima, foi engraçado, velho. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Já usei nosso sprintzinho mesmo aqui. Já vamos pro gerador. Tô nem aí, daqui a pouco que ele é das caras, velho. Ele que vem, é. Eita, ele veio mesmo, família. Ele veio mesmo, velho. Quem que é, mano? Nossa, é um Legion, velho. Ela vai pular, ela vai pular. Ela vai conseguir o hit. Nossa, ela beitou, ela beitou lindo. Ela beitou lindo, boa. Jogou demais, mano. Vambora, te bagzinho, te bagzinho andando, te bagzinho andando. Meu Deus, corre. Ela veio por aqui mesmo, meu Deus. Ela vai virar em mina. Ela foi lá na mina, beleza, velho. Vambora, vambora. Anda, 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 beleza. Ela foi pra lá. Vou tentar avançar mais um dia aqui. Ela não quis vir em mim, não, velho. Legion é free hit, mano. Não tem jeito. Tá voltando aqui. Eu vou andar um pouquinho. Fazer ela errar. Deu bom, deu bom. Lindo demais. Vambora. Será que ela vira em mim? Se eu der um te bagzinho, ela vira, hein. Se eu der um te bagzinho, ela vira, velho. Não vou pular, não vou pular. Ela foi por fora, perfeito. Agora ela pulou. Ela tem bambuzo. Não tem bambuzo. Dropei. Não vou dropar, na verdade. Foi só pra beitar ela, tá ligado? Eita, agora ela ligou o poder, velho. Agora não tem muito o que fazer. Não sei se eu fizer isso aqui. Ok. Ela conseguiu o hit. Não tem jeito. Vou ficar por aqui mesmo então. Acho que ela só vai vazar pra tentar hit outras pessoas. Que lead é isso, né? Ele bate e vai embora. Beleza, eu vou ficar machucado aqui então. Mas já a gente vai recuperar nosso sprint. Nice! Acabou um baguinho. Ela conseguiu derrubar um cara, tá? Será que eu consigo me curar com esse magic kit? Ou aquele doite lá pode me ajudar, velho? Vamos ver. Dudu, você me ajuda. Ih, Elidia já tá vindo aqui já, filho. Se eu der um te bagzinho assim, ó. Tomou o beijão. Ela não esperava de um maluco correndo pra direção dela. Isso foi engraçado, velho. Meu Deus, já vamos subir aqui já, mano. Porque ela tá vindo nem em nós, filho. Ela tá vindo nem em nós, mano. Pulei, beleza. Ela também desceu. Jogou a nice ela aqui, velho. Não sei se eu consigo. Tá, eu consigo pegar essa janela aqui. Só bora, só bora. Já pula essa pembela, velho. Ela vai pular também. Pulou, beleza. Já posso contornar por aqui. Já pegar a janela de novo, velho. Vamos ver. Acho que ela vai guivar, mano. Ela só guivou, ela só guivou. Eu vou correr pro canto do mapa então. Se ela vir... Ela venha pra cá. Nossa, pior que ela veio mesmo, mano. Olha a bosta, velho. Nossa, ela foi por cima, mano. Ok. Ela deu a volta por aqui? Não. Ela tentou bater, não conseguiu. Eu vou pegar essa parede daqui, que ela é mais safe. Vou dropar na moral, beleza. Vamos ver o que ela vai fazer. Quebrou, perfeito. Eu vou pegar essa parede daqui agora, mano. Ela quebrou bem rápido, velho. Cê é louco. Dropei na moral, ok. Só vou vazar pra cá agora. Ela vai quebrar. Vamos pegar uma distância do caralho dela agora, mano. Vambora, 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 vambora. Acho que agora ela vai guivar. Me cura aí, miguinho. Guivar o caralho. Tá vindo aqui, ó. Cê deu um t-bagzinho andando aqui, ó. T-bagzinho andando. O t-bag andando é muito bom, velho. É incrível, mano. Ela foi no cara, ok. Eu não vou gastar meu vault agora não, viu? Eu vou dar a volta por aqui, ó. Ih, acho que ela vazou. Foi nele mesmo, ok. Vou tentar me curar aqui então, que dá pra me curar de boa. Nossa, inclusive ele já caiu, velho. Olha a bosta. Mas agora eu consigo me curar aqui safe, mano. Esse kit aqui é bom. Tem bastante carga, velho. Só que eu nem vi onde é que ele caiu, mano. Isso aqui ela acho que já pegou ele. Beleza? Mais um gem finalizado, mano. Vamos ver o que ela vai fazer, ok. Tá vindo em mim. Ela foi por fora ali. Ela pulou a janela. Nice. Eu vim por aqui agora. Acho que ela já me perdeu, velho. Acho que ela me perdeu feião, mano. Muito bom, velho. Eu tô com sprint 9 e 9 aqui. Se ela vim... Ó, ligou, ligou, ó. Ligou, ligou o bagulho. Vambora. Já vou salvar ele aqui, velho. Nossa. Vambora. Tamo rápido pra caralho agora, família. Eu acho que ela tem no edge. Eu vou morrer, viu? Eu acho que ela tem no edge. Eu vou falecer, velho. Pulei, mano. Toma. Beleza. Vambora agora. Ah, não. Eu tenho que estar machucado. Droga, esqueci disso. Ih, mano. É o que eu tô muito rápido. Ele errou o hit. Lindo, velho. Perfeito. Tá, eu tenho que ficar machucado pra poder ativar o kit. Tinha esquecido esse detalhe. Ó, fingi que ela ia pular. Ela não caiu, mano. Minha é esperta, velho. Só que eu sou rápido demais. Se pá, que eu ainda pego esse vault aqui. Nossa, eu peguei mesmo, velho. Eu peguei o vault mesmo. Já vou pular insta aqui de novo, velho. Toma. Beleza, mano. Vambora. Eu tenho que ver onde é que é a porta agora, velho. Beleza. Fiquei machucado. Já dropo aqui, beleza. Ah, não. Mas o Legion te deixa machucado. Mas você tem que dar o mend. Eu não posso dar o medkit ainda. Eu tenho que arrumar uma forma de conseguir... É... Dar esse mend aqui, mano. Já que é essa porta, velho. Meu Deus, não vai dar pra usar o kit, mano. O Legion, você tem que dar a mend, velho. É que eu tô com o hope e não tem nada que ela possa fazer, velho. Eu posso rodar isso aqui pra sempre, mano. Aqui, eu posso rodar isso pra sempre. Ligou o poder de novo. Ok, velho. Eu não vou dropar nunca, né? Ok. Ela não chega nunca em mim, velho. Eu com o hope e não vai chegar, mano. Mas não chega nem ferrando. Eu posso dar quantas voltas eu quiser aqui, velho. Olha isso. Muito bom, mano. Ainda pega aqui agora. Lá, ô. Ela deu a volta, ela deu a volta. Só que eu tô com o hope, velho. Não tem o que ela fazer, olha. Ela tá com o blue de luxo e não chega em mim. Simplesmente não chega, velho. Dropa aqui na moral. Agora eu não tenho o que ela fazer, velho. Eu vou me remendando enquanto isso. Ela fazendo nãozinho. Nota dei, nota dei. Nota dei, nota dei. Vai, vai remendando, vai remendando, vai remendando. Não chega, não chega, não chega não. Agora eu posso ativar o bagulho. Meu Deus do céu. Não chega, não chega, não chega.